Sinceramente, eu acho que você não tá esperando a resposta que eu vou dar sobre o título desse vídeo, tá? Já fiz um vídeo como esse lá atrás, com uma resposta completamente diferente. Então presta atenção, porque é uma opinião muito sincera e isso pode impactar diretamente em tudo que você vem fazendo hoje em dia aqui no Marketing Digital. Presta atenção. Fala galera, Júnior Cicero aqui, estamos começando mais um vídeo. E hoje é um vídeo que eu falei, vem aí. Marketing Digital tá saturado? Marketing de afiliados tá saturado? Como que é isso? Agora eu tenho aqui vários tópicos pra trocar ideia contigo. Pra ver que eu vou te mostrar números, dados e elementos muito racionais pra você não só entender a minha visão disso, mas também tirar as suas próprias conclusões e principalmente, frente a tudo isso que tá acontecendo, como se manter, né, que é o mais importante, como se manter tendo muito, muito resultado. Então presta muita atenção que esse vídeo pode fazer uma enorme diferença pra ti. Isso aqui é opinião não só minha, mas de grandes players do mercado. E tá todo mundo se redesenhando frente a exatamente essas coisas que eu tô te mostrando. E vou te mostrar daqui a pouco. Enfim, porque no rancho, dormi aqui hoje, tá uma sujeira isso aqui. Limpando, que hoje mais tarde eu vim pra cá. Aí a dona Luzia tá limpando ali, ó. Cê tá exercício? E aí, cara? E aí? Hã? E aí, cara? Ele tem brinquedo, mas pega os potes de margarino, né, pra brincar, né? Ué. Vai, cara. Não, mas eu tô banhado, limpinho. Tem que trabalhar. Aqui é 20km da cidade, galera. Eu tô prefirindo vir pra cá, dormir aqui, acordar cedo, ir pro trabalho, trabalhar e voltar. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí, não sei se você tava acompanhando, mas olha, terminaram aqui, ó. Eu mostrei em outros vídeos que eles estavam asfaltando, né, que no... A chegada do rancho era tudo terra. Agora, a terra é só dentro do condomínio. De resto, até chegar no condomínio é só assaltos. Ó que massa. Isso aqui é bom demais, pô, porque esse carro aqui fica sujinho. Então, bora. Vou malhar e vou pro escritório. Ai, meu Deus do céu! Malhei! Meu Deus! Sofrido. Tô voltando a malhar agora, também. Um tempinho só, eu tinha parado uns dois meses. Aí, você volta daquele jeito, né? Mas, ô, não tem nada melhor do que começar o dia malhando. Seu dia é outro. Igual. Tá tarde, olha. Aqui, ó. Então, 9h40. Minha mão tá tremendo. Tá tarde, eu poderia ter ido direto pro escritório, mas tem que fazer o que tem que ser feito, né? Agora é trabalhar duas horinhas a mais. E é isso, missão cumprida. Bora lá pro escritório. Vamos ver o que os meninos estão fazendo. E bora pro conteúdo do vídeo. Let's go! Muita aí, só umzinho aqui. Bora! E bora pro tempo! Ah, ah! Ah, ah! E O que eu falei? Eu gravei ontem, esse é outro, rapaz Aí você toma Como é que é? Não, depois que eu perguntei isso, né? Você tá bem? Bom dia, pessoal Como é que você é? Só o Suzy tá fazendo coisa da facul É isso, galera, bora pro conteúdo aí, vai Tamo aqui, roupinha de academia Normalmente eu tô de camisa aqui, né? Fazendo uma social Mas tá legal, tá valendo Vamos lá, seguinte Eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco tópicos pra conversar contigo Só que dentro do quinto tópico vai ter muita coisa massa pra tu prestar atenção Eu não vou te falar somente a respeito deste posicionamento Mas também vou te falar como que você deve agir frente a essa realidade do mercado Pra que você consiga ter resultado, fechou? Primeiro tópico é respondendo a pergunta do vídeo Gente, marketing de afiliados, marketing digital como um todo, saturou? Sim, marketing de afiliados está saturado O marketing digital está saturado Só que está saturado de gente ruim Há um ano, há dois anos atrás eu gravei um vídeo como esse E eu dei essa mesma resposta Porém, lá há dois anos atrás eu falei Ignore eles Eles não estão nos atrapalhando Entretanto, hoje em dia No atual cenário do marketing digital brasileiro Eles estão nos atrapalhando Então a saturada de gente ruim e não profissional Está trazendo algumas consequências para o mercado Que estão sim impactando no resultado de quem sempre fez um bom trabalho Porém, contudo, entretanto Se você fizer o que eu vou te falar aqui Você vai manter perpetuando e ganhando cada vez mais dinheiro Então presta atenção Gruda o olho nessa tela Porque a parada aqui vai ser séria Segundo tópico desse vídeo O que é uma coisa que está interferindo bastante Com essa quantidade de pessoas novas no mercado Principalmente após a pandemia Que nós não somente tivemos mais afiliados Mais produtores Mas também tivemos muitas pessoas Muitas empresas, tá? Vindo para o mundo digital Empresas que sempre falavam Eu preciso ir para o digital Mas nunca tomavam uma iniciativa A pandemia obrigou elas a achar uma forma E elas vieram para o digital Então, qual que é esse segundo tópico Que teve como consequência Esse enchimento de pessoas no mercado? Segundo tópico é O CPM do Facebook está mais caro O que isso significa? Uma coisa muito simples Está mais caro anunciar, entendeu? Porque é o seguinte Como que funcionam os anúncios na internet? A quantidade de pessoas Que tem dentro de um público É finita, tá? Então, por exemplo Se você vai lá Você coloca lá no Facebook Eu quero anunciar para o Brasil inteiro Para homens de 18 a 30 anos Enfim O Facebook fala o quê? Olha Dentro deste público que você selecionou Eu aqui na minha base de dados Tenho número aleatório 5 milhões de pessoas Tudo bem? E são essas 5 milhões de pessoas Não tem mais e nem menos É claro que é aproximado Mas enfim Entendeu, né? E o Facebook funciona da seguinte forma Eu tenho 5 milhões de pessoas E eu tenho vários anunciantes E todos os anunciantes Estão lutando para atingir Estas mesmas pessoas Isso significa que Quanto mais pessoas Estiverem tentando atingir Este cara aqui Mais caro vai ficar o anúncio Porque o Facebook Ele não pode poluir A tua rede social O Instagram Não pode poluir A tua rede social Assim como o YouTube Também não pode Por quê? Porque senão A experiência do usuário Não fica legal E hoje em dia A gente vive a era Da experiência Quem não se preocupa Minimamente com a experiência Do cliente Não perpetua E agora O Facebook E o Instagram Se preocupam Tremamente Com a experiência do cliente E é por este fato Que nós temos lá as pessoas O Facebook sabe Para essas pessoas Eu posso mostrar Tantos anúncios por dia Simples, né? Simples De todas as pessoas Que estão lutando Para atingir Essas pessoas aqui Se eu tenho uma quantidade Finita De pessoas E só posso mostrar Tantos anúncios Para elas Como eu vou determinar Qual pessoa vai Aparecer Para este público aqui? É simples Galera Viva o capitalismo Quem bota mais grana Ganha É um leilão É um leilão Literalmente um leilão Entendeu como funciona o Facebook? Por isso que os anúncios Estão ficando mais caros Tem cada vez Em todos os sentidos Cada vez mais afiliados Cada vez mais tudo Tentando anunciar Para o mesmo público Aqui eu dei um exemplo De um público De 5 milhões de pessoas Entretanto Nós temos vários públicos Dentro do Facebook De 50 mil pessoas Quanto mais pessoas Lutando pelo mesmo cara Maior é o lance Do leilão E mais caro ficar anunciado João, não entendi isso Do lance, cara Você explica? Explico, vamos lá Você fala Eu quero gastar 2 reais Para mostrar meu anúncio Para esse cara Chega o vizinho e fala Eu quero gastar 3 reais Para mostrar meu anúncio Para esse cara Logicamente ele já ganhou de ti Entendeu? Porque a grande questão do Facebook Não é mostrar para um É mostrar para vários Enfim Então essa aí é uma das consequências Deste mercado Levemente saturado De pessoas ruins Outra consequência Que fez com que Acontecesse essa saturada Outro fator Na verdade Muitas pessoas Estão se tornando Produtoras Ou co-produtoras Antigamente nós vivíamos Um cenário No marketing digital Onde nós tínhamos Um produtor E com esse produtor Se concentravam Milhares de afiliados Ou as vezes O produtor vendia Sozinho O teu produto Hoje em dia Nós vivemos um cenário Onde grande parte Destes afiliados aqui Optaram por se tornar Produtores Ou então Co-produtores Isso significa que Nós temos muito mais Produtos No mercado E não somente produtos Mas também Produtos ruins Então além de aumentar A concorrência Nós também estamos Vivendo um cenário Onde em alguns nichos O público comprador Está um pouco frustrado Porque alguma vez Já comprou algo Na internet E viu que A qualidade Não era tão boa Igual foi prometido Para essa pessoa Entendeu? Então tudo isso Vão trazendo várias Consequências para o mercado Quarto tópico Que influenciou Em tudo isso Virou uma balela Aqui no marketing digital Onde está todo mundo Copiando os players grandes Todo mundo É impressionante A gente faz algo Aqui no escritório Passou uma semana Tem 30 desse algo No mercado O Fint Esses tempos por atrás Começou a falar de anúncio WikiHall Agora cara Só tem anúncio WikiHall Na porra do Facebook Está todo mundo Fazendo a mesma coisa E dá merda Cara Dá merda É claro que dá merda Então esse foi mais um dos fatores Que trouxe um pouco Dessa consequência Agora Vamos lá Bora para o game De verdade Bora para aquilo Que tu tem que aprender Para que você perpetue No mercado Independentemente de qual Seja o cenário Que ele esteja passando Então vamos lá É o seguinte Quinto tópico Que dentro do quinto tópico Vão ter vários insights Qual o futuro De tudo isso Como sair disso Como lidar Se dar bem Em qualquer cenário Primeira parada Afiliado Afiliado Uma parada que nunca morreu Nos afiliados São os afiliados Autoridades Beleza? Então o cara que tem a tua audiência O cara que produz conteúdo O cara que mostra o rosto O cara que aparece Esse cara se perpetua Não tem jeito Desde que o marketing É marketing Os produtores de conteúdo Estão se mantendo E cada vez faturando mais Pode crer? Segundo tópico Os sub nichos Vêm ficando cada vez mais fortes Há um ano atrás Você só via Ganhar dinheiro Emagrecimento Relacionamento O que mais? Investimento E até hoje A gente vê muito disso Mas Cada vez mais As pessoas vêm dando olhos Para outros nichos Eu tenho amigo Que faz milhões Em nicho de planta Planta Eu tenho amigo Que faz milhões Vendendo travesseiro Tá entendendo? Então cada vez mais As pessoas estão percebendo Nossa Por que eu tô brigando Naquele nicho lá Que tá todo mundo fazendo patifaria Eu tenho um conhecimento Tão valioso Eu vou fazer essa parada Em outro lugar Ganha dinheiro Escala Tem muito resultado Então os sub nichos Vêm ficando cada vez mais fortes Outra coisa que você pode fazer Para sair disso tudo Isso daqui é uma realidade No mercado americano Há muito tempo Inclusive todos os meus produtos Já são assim há tempo E todos os players grandes do Brasil Também vêm adaptando Teus produtos Para essa realidade Que é Que são Na verdade Produtos de recorrência Tá legal? Onde você cobra da pessoa Frequentemente Para que ela Se mantenha tendo acesso Aquele produto E aí vamos lá E existem várias coisas Que você tem que fazer Para manter aquele cara ali contigo Enfim Não vamos entrar nesse mérito Mas é outra coisa Que você deve fazer Para sair desse cenário Ou ter Ou vender Produtos de recorrência Por exemplo Todo mundo que vende Outros produtos de marketing digital E vem vender os meus produtos Os caras nunca me abandonam Porque a gente dá comissão alta Para caramba E nosso produto é de recorrência Então depois de um ano Que o cara fez a venda Do nada vai bater tudo de novo Olha que loucura Ué Quem não quer isso Vamos lá galera Vamos acordar Quarto tópico Esteiras mais complexas Esteiras de produto mais complexas O que é isso João? É o seguinte Muita gente vende um produtinho Onde só tem aquele produtinho Ali na oferta Vai lá Ganha comissão Tá tudo bem Parte pro próximo Mas O jogo do marketing digital De quem realmente fatura É o jogo do lifetime value É o jogo de você Maximizar o gasto Do teu cliente Do teu único cliente contigo Ou seja Vender muitos produtos pra ele Isso significa que a gente vive Um cenário hoje onde Quanto mais produtos você tiver Pra ofertar Pro mesmo cara melhor Igual hoje em dia Nós temos 10 produtos aqui Entendeu? No mesmo nicho O cara que é nosso afiliado Ele vende pra um cara A gente sai vendendo pro cara Ele ganha em tudo 10 produtos Olha que loucura Aí o cara que não tem Isso daqui tá morrendo Por quê? Igual Eu falei há 2 anos atrás Uma parada 1 ano atrás O mercado está saturado De gente ruim Mas tá tudo bem Por quê? Porque a mediocridade Que existe no mercado Hoje em dia Ainda está dando certo Porque na realidade Tudo isso que eu tô pontuando Aqui contigo É uma questão de profissionalização Do mercado Entende? Tranquilo Antes as pessoas não faziam De nada De nada disso daqui E tinha um monte de resultado Mas a concorrência vem Pra que aconteça Uma sofisticação Uma melhora Não somente na venda Mas na entrega E é isso que tá acontecendo E eu tô achando isso sensacional Porque quem fazer um bom trabalho Vai estourar Vai sempre estourar Então esteiras de produtos Mais complexos Com larger bump Upsell downsell Enfim E quinto tópico Claro Estratégias mais complexas Copies mais bem elaboradas Recuperação de vendas Via e-mail Um a um Telefone Tudo mais elaborado Criativos mais elaborados Páginas mais elaboradas Quem faz um negócio porco Ainda tem muito resultado Mas tá acabando isso A cada dia que passa Essas pessoas estão vendo O trabalho porco delas Terem cada vez menos resultados E quem tá fazendo uma parada legal Tá fazendo o que? Pegando tudo E trazendo pra ele Por quê? Porque assim como eu disse Agora há pouco As pessoas estão cansadas Cara De coisa ruim Então quando elas veem um local seguro Elas vão pra esse local Faça um bom trabalho Faça tudo isso Faça com profissionalismo E as pessoas irão até você E aí Você esperava essa resposta nesse vídeo? Fez sentido pra ti? Me conta cara De verdade Me conta Comenta aqui embaixo Comenta Não fica com preguiça Me conta a tua opinião Me conta se você tá enxergando isso Enfim Até faz perguntas aqui Quem sabe eu não respondo a tua pergunta Em um vídeo exclusivo Olha que legal Enfim Pra gente finalizar com chave de ouro Tem dois vídeos aparecendo pra você aí agora Um eu tô te recomendando E o outro é o próprio YouTube Vai assistir que com certeza São vídeos que vão te ajudar muito Na tua jornada Ó Espero de coração Que esse vídeo faça diferença pra ti Que você tenha vários estralos aí na tua cabeça E é isso É um prazer estar aqui Compartilhando conteúdo contigo Bora cair pra dentro Bora trabalhar E bora fazer acontecer Um abraço